Eu, 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 eu Eu! Cuidado, hein, Milton! Cuidado que você vai fazer... Eu! 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 Você está fiaaa! Eu! Aí... Uma... uma pitu... Ah, uma pitu já... Isso foi! Vamos a beber! Tupalo 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 o pai pai eu eu sou paro meu pai eu sou paro meu pai A gente faz bolo no Coricom. O que é isso? O que é isso? Oi! Oi, mamãe! Que coloro! Que coloro! O que coloro, 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 o que coloro. Uh, que colorado é chuveiro